Olá, boa tarde pra você. Semana da conciliação tem mais de 11 mil audiências agendadas. Melhoras no tratamento de doenças sexualmente transmissíveis são debatidas em simpósio. Estabilidade financeira em tempos de crise é o que promete o concurso público e tem muita gente se preparando para conseguir uma vaga. E ainda, projeto Teatralidades do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro oferece diversas atividades para artistas profissionais e amadores. E agora, no Repórter Amazonas. A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a segunda fase da Operação Darknet, que tem como objetivo combater uma rede de distribuição de fotos e vídeos de pornografia infantil em 16 estados, entre eles o Amazonas e o Distrito Federal. Aqui no Amazonas, foi expedido o mandado de busca que resultou em uma prisão em flagrante. Segundo a Polícia Federal, os investigados são usuários da chamada Dark Web, um meio de divulgação na internet de conteúdos variados de forma anônima. A primeira fase da operação, que começou em 2014, foi realizada em 18 estados e 6 países. Mais de 11 mil audiências estão agendadas para a Semana Nacional de Conciliação do Tribunal de Justiça do Amazonas. A expectativa do TJ é alcançar mais de 60% de conciliações até o fim do esforço concentrado. O objetivo é desafogar o judiciário e evitar que processos que não precisem da justiça retornem. A maior parte das audiências estão relacionadas à vara de família, que demanda processos como divórcios, regulamentação de visitas e pensão alimentícia. Para o coordenador da vara das famílias, é fundamental uma conciliação qualificada para evitar o acordo mal construído. Não podemos tratar o conflito alheio de qualquer forma. Ele tem que ser tratado da melhor forma possível para nós evitarmos a recidiva, para nós evitarmos o retorno dele ao judiciário. Não tem sentido nós ficarmos fazendo audiências de conciliação repetidas vezes. A expectativa do TJ do Amazonas é alcançar 60% de conciliação das 11.684 audiências agendadas. No próximo bloco, o simpósio debate melhorias no tratamento de doenças sexualmente transmissíveis. E ainda nessa edição, o EA realiza a oficina de dança e novas tecnologias. É no Instante Só. Simpósio discute melhorias no tratamento e diagnóstico das doenças sexualmente transmissíveis no Amazonas. A reunião aconteceu no auditório da Fundação Alfredo da Mata, na zona sul de Manaus. Pesquisadores, estudantes e profissionais da área epidemiológica trocaram informações e dados de estudos que trazem alternativas de tratamento das doenças sexualmente transmissíveis. Como diagnosticar, como tratar e como abordar essas infecções. Até mesmo como o Sistema Único de Saúde pode disponibilizar diagnóstico, tratamento e acompanhamento dessas doenças de forma melhorada e cada vez mais aprimorada. Entre os casos com maior crescimento estão a sífilis e o vírus HIV. Principalmente entre as pessoas mais jovens. Segundo a Fundação Alfredo da Mata, em 2015 foram diagnosticados 2.892 casos de DSTs no Estado. Até julho deste ano, já foram registrados 1.750 casos de pessoas com algum tipo de doença sexualmente transmissível. O evento foi coordenado pelo Ministério da Saúde, que tem realizado ações de enfrentamento aos casos de sífilis no país, em suas três formas. Segundo dados do Boletim Epidemiológico de 2016, entre os anos de 2014 e 2015, a sífilis adquirida teve um aumento de 32,7%. A sífilis em gestantes, 20,9% e a congênita de 19%. O Ministério da Saúde, no ano de 2015, distribuiu mais de 6 milhões de testes rápidos de sífilis para todos os estados do Brasil. O que, na verdade, fomenta então um aumento da detecção. Nós tivemos um desabastecimento da penicilina no ano passado. Então, a penicilina ficou muito complicada de ser produzida, internacionalmente também, pela falta da matéria-prima. E estamos discutindo outras ações, inclusive por decisão do próprio ministro, outras ações no sentido de incentivar a indústria farmacêutica nacional na produção deste insumo tão importante ao combate à sífilis. A estabilidade do setor público atrai milhares de pessoas que se preparam para os concursos públicos de todos os anos. Com o lançamento de editais, os candidatos recorrem aos cursinhos para estudar, praticar o conteúdo e tentar conquistar a vaga tão sonhada. Concentração e muito estudo fazem parte da rotina desses alunos que vão concorrer a uma das vagas oferecidas pelo Tribunal Regional do Trabalho. O fim do ano vai ser de muito esforço para quem quer assimilar todo o conhecimento e obter o máximo de informações para passar no concurso. Os professores se desdobram para passar o máximo de conteúdo. Eu trago sempre novidades que acontecem que já caíram em provas em outros concursos públicos. Faço bastante simulado para trabalhar um pouco mais a memorização, para eles estarem familiarizados com esse ambiente, sendo em vista que também incentivo bastante eles a estudarem fora do período da sala de aula, no mínimo três horas para que eles consigam assimilar todo o conteúdo. Persistência e compromisso com os estudos são essenciais para quem quer conseguir a tão sonhada vaga. Para você passar, você precisa estar estudando, estar com foco e muita perseverança, porque nem sempre na primeira tentativa você passa, mas você tem que continuar tentando até você passar, se esse fosse o objetivo principal. Para os candidatos, vale a pena todo o esforço para conseguir a aprovação no concurso. Afinal, são várias as vantagens de se tornar um servidor público. Eu estou fazendo esse concurso pela estabilidade financeira. Pela estabilidade, pela questão remuneratória dos salários, que são muito bons. E, diante dessa crise nacional, é um caminho que é uma ótima opção a seguirmos. No próximo bloco, você vai conhecer o projeto Teatralidades do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro. A gente volta já. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade informa que ainda tem vaga para o minicurso Noções Básicas de Jardinagem e Paisagismo, que será realizado na quinta-feira, 24 e na sexta, 25 de novembro, no Parque Municipal Lagoa do Japiim. As vagas são para o turno da tarde, de 1h30 às 4h. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelos telefones 3236 6557 e 3236 8013. Até o dia 27 de novembro, acontece a Oficina de Dança e Novas Tecnologias, com a professora mestre da Universidade Federal da Bahia, Bel Souza. A oficina é gratuita e ocorre na Escola Superior de Artes e Turismo da Universidade do Estado do Amazonas. A oficina faz parte do projeto contemplado pelo Prêmio Funarte de Dança Claus Viana 2014. O projeto Formar e Informar engloba quatro oficinas com o objetivo de trazer artistas e professores de outros estados para o intercâmbio entre alunos e professores. Manaus, Amazonas, é um lugar de mais difícil acesso que o sudeste e sul, né? Então, é muito importante que a gente consiga, nesse projeto que é a realização da Funarte, do Prêmio Claus Viana 2014, que a gente traga esses artistas para cá, para estar trocando esses conhecimentos diferentes também, como esses assuntos de dança e novas tecnologias, de dramaturgia na dança, essa especificidade diferente da dança que a gente tem trazido do Brasil inteiro para cá. Com uma proposta inovadora, a professora Bel Souza, da Universidade Federal da Bahia, busca promover a interação da dança com novas tecnologias. Procurei trazer um panorama das possibilidades que a gente tem, né? Das muitas possibilidades que a gente tem de relação entre dança e tecnologia, mas com esse recorte no audiovisual, em especial na videodança, que é essa linguagem híbrida que surge quando o vídeo encontra com a dança. E aí surge uma outra coisa, que é a junção dos dois. A última oficina do projeto será de 6 a 11 de dezembro, com a artista Marilsa Oliveira. O tema é dança afro. Os interessados devem enviar o nome completo, telefone e e-mail e o nome do grupo que atua via WhatsApp para o número 98157 9817. Até a próxima sexta-feira acontece o Teatralidades, um projeto do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, que oferece atividades para artistas profissionais e amadores, além de estudantes. A ideia é ampliar o conhecimento e promover discussões sobre o cenário artístico local. Teatro, música, rodas de conversas, momentos que aproximam a arte do público. Esta é a segunda edição do projeto Teatralidades, um evento dedicado a instigar a cultura regional e que leva integrantes e admiradores do movimento artístico amazonense para o Museu Casa Eduardo Ribeiro, no Centro Histórico de Manaus. Os artistas que passam por aqui falam um pouco da sua trajetória, do mercado de trabalho, da formação em teatro na cidade de Manaus. Então, tudo isso a gente apresenta nesse projeto Teatralidades. Uma apresentação especial da Orquestra de Violões do Amazonas marcou as homenagens em comemoração ao Dia do Músico, celebrado em 22 de novembro. E dentro da programação do Teatralidades, ainda acontece a exposição Manaus aos olhos de Eduardo Ribeiro. Esta mostra reúne 10 telas que retratam a bela época e foram produzidas pelos alunos de artes visuais do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro. As obras estão expostas nos cômodos do Museu Casa Eduardo Ribeiro. Nós retratamos isso em obras feitas a pastel seco e também feitas a caneta nanquim. Então, organizamos essas exposições de uma forma bem interessante para que as pessoas possam visitar a casa e aproveitar também um pouco das artes visuais. O projeto também é uma proposta de aula diferenciada para estudantes que até o fim da semana devem participar das atividades do evento. A arte, ela vive no nosso cotidiano, então, os professores, esses projetos ajudam muito no nosso aprendizagem. Eu acho que melhora o nosso desempenho escolar acadêmico, né? O Teatralidades traz esses alunos da rede pública de ensino, ao passo que também abre para o grande público da cidade de Manaus em conjunto com os nossos alunos. Então, assim, é um grande encontro de formação de plateia e de discussão. O evento acontece das nove da manhã às duas da tarde com entrada gratuita no Museu Casa Eduardo Ribeiro, localizado na Rua José Clemente, número 322, no Centro Histórico de Manaus. E nós ficamos por aqui. Para você, uma excelente noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho